Olá, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui demonstrando como que eu vou configurar uma conta aí do Google AdWords, criar os primeiros anúncios, como que faz para utilizar essa plataforma aí, que agora vai mudar para o nome para Google ADS. Deve ser alguma influência aí do Facebook ADS, possivelmente. Então vamos lá, vou colocar o site aqui, clicar aqui, dar um continuar, tá carregando, aqui ele já traz tudo certo, já defini aqui que eu vou gastar R$10 por dia, vou colocar que eu quero anunciar para Curitiba, vou usar a rede de pesquisa, a rede de display, aqui já tem as palavras-chave, eu vou adicionar mais umas palavras-chave aqui, vou apagar isso aqui porque não é para o que eu quero, eu quero que as pessoas procurem para treinamento empresarial e achem o site aqui. vamos separar a cor vírgula ok aqui, adicionei não tem nada não tem nada será que isso aqui também não? o que não quer não? esse aqui também não bom, vou deixar assim, não salvar aqui, que o Google já definiu um lance padrão de R$0,84 eu vou vou colocar o que o Google está falando aqui, aqui está o anúncio já fiz o anúncio aqui, vou colocar aqui treinamento para líderes o segundo título coaching empresarial e eu já tenho aqui minha descrição, então aqui já aparece o anúncio aqui vou salvar, não quero que o Google me envie dicas, vou salvar e continuar aqui aqui ele dá uma configuração de pagamento então no Brasil, São Paulo eu tenho um cupom aqui vou aplicar aqui quando eu gastar, depois de 31 dias eu gastar R$150,00 o Google vai vai me dar uma vai me dar mais R$150,00 para eu gastar vou colocar aqui a pessoa física eu vou colocar o CPF aqui depois de preenchido o CPF lá em cima da nascimento eu vou configurar aqui configurações manuais boleto bancário deixar como boleto bancário vou fazer um boleto de R$150,00 vou aceitar aqui os termos finalizar e criar anúncio o Google está configurando aqui está me gerando boleto vou fazer o download aqui do do boleto aqui e concluir aqui ele já está dando os parabéns aqui vou acessar a minha conta está configurando aqui aqui já está o meu dashboard campanha grupo de anúncios vamos ver os anúncios aqui aqui é uma prática aqui claro que você fazer dois anúncios três anúncios diferentes para ver qual que qual que que é melhor qual que converte melhor com as pessoas clique e aí você desativa aquele que não está funcionando e deixa só aquele que está funcionando e as palavras-chave também uma prática é palavras-chave que não estão não estão ó desenvolvimento o movimento de equipe isso as palavras-chave que não estiverem de acordo com com o seu anúncio com o seu produto você também vai incluindo ou excluindo eles mas atenção aqui sempre que você você nunca deve editar o texto no anúncio depois que ele já está rodando porque senão você perde as estatísticas dele se você for quiser mudar o texto crie outro anúncio e não ter esse nosso quinto senão você perde as estatísticas dele beleza isso aí é para você dar uma olhada que vem criar um anúncio aí no Google ADS não é um bicho de sete cabeças aí depois é só você ir estudando aprofundando mais no assunto você vai otimizando aí o anúncio para o seu negócio aí valeu até mais